A Secretaria Estadual de Turismo já se movimenta para reforçar a divulgação das chamadas 13 zonas turísticas do Estado, bem como o plano estratégico de retomada das atividades no setor. Na semana passada, a pasta lançou o plano Viva Turismo Bahia, com o objetivo de fazer com que, no pós-pandemia, a Bahia continue em primeiro lugar entre os destinos mais procurados pelos brasileiros em geral. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com você, falar com o Fernando e os ouvintes do ISSA Bahia. Prazer. Através da Pardes FM. Maravilha. Prazer todo nosso, secretário. Esse esforço de o governo incentivar a retomada do turismo na Bahia, divulgando nosso potencial para os turistas, já tem resultados a comemorar ou o caminho ainda é longo? Olha, Jefferson, o caminho é um caminho longo. A atividade turística foi uma... a pandemia atingiu a toda a economia, a economia como um todo, mas na atividade turística ela foi mais perversa. A atividade turística se resume em deslocamentos. E um dos pilares da ciência no combate à pandemia é o afastamento social. E com isso, então, nossa atividade sofreu muito. Agora, não é? Com o avanço da vacinação, com a queda do número de casos na pandemia, a atividade começa a retomar. Mas nós ainda não estamos naqueles patamares da época da pré-pandemia. Mas o senhor poderia, pelo menos, tentar quantificar, por exemplo, o já... Me parece que já há algum incremento das vendas de pacotes de viagem para o destino Bahia. Já dá para mensurar esse incremento, secretário? Sim, olha, veja bem, Jefferson, há uma grande procura pela Bahia. Mas, como eu disse, nós estamos retomando, mas não estamos ainda no estágio do pré-pandemia. Nós estamos num estágio bem inferior. Por exemplo, a ocupação hoteleira em Salvador, historicamente, no mês de setembro, gira em torno de 60% a 70%. Nós estamos abaixo de 50%. Subimos, temos crescido, mas não estamos ainda num patamado pré-pandemia. Secretário, a Secretaria de Turismo tem desenvolvido uma série de ações para promover o destino Bahia, inclusive participando de alguns eventos. Como é que está a situação desse processo de divulgação da Bahia? Qual é que está sendo a receptividade desses debates e desses eventos que a CETU tem participado? Olha, Fernando, é assim excelente. Eu, por exemplo, agora estou aqui em Fortaleza, né? Vou participar aqui às 10 horas da abertura da 48ª Feira da Abase. É a maior feira de negócios de turismo do Brasil. Aqui estarão reunidos os principais players do turismo brasileiro. E nós estamos aqui com um estande fazendo a divulgação do destino Bahia, que é muito bem recebido pelos brasileiros. Nós somos o destino mais desejado pelos brasileiros no pós-pandemia. Para isso é que a Secretaria fez o plano da retomada das atividades turísticas que nós estamos chamando de Viva Turismo Bahia, baseado, Fernando, em quatro pilares. Segurança sanitária, capacitação e qualificação, e obras de infraestrutura e promoção do destino Bahia. Nossa presença aqui na Feira da Abase em Fortaleza é mais uma ação de fortalecimento e de promoção do destino Bahia. Também aqui na Bahia tem havido alguma série de eventos para melhorar o atendimento, a prestação de serviço ao turista. Como é que está esse processo, secretário? São workshops, são seminários para isso? São ações de qualificação e capacitação, Fernando. Ainda na semana passada, nossas equipes estiveram em Valença entregando certificados de capacitação e qualificação a empresários do setor turístico da Costa do Dendê. Em relação aos turistas de fora do Brasil, secretário, quais são os países mais visados pela Bahia para captar novos turistas aqui para o Estado? Olha, veja bem, em função de nós termos uma ligação direta com Portugal, nós temos cinco voos semanais de Lisboa para Salvador, nós vamos desenvolver agora, no mês de novembro, ações muito fortes em Lisboa para atrair turistas portugueses aqui para a Bahia. Desse esforço nosso, Jefferson, já resultaram a chegada para o Réveillon e o Natal de Salvador de seis voos charter originários de Lisboa ou do Porto. E esses voos vão trazer em torno de duas mil pessoas aqui para passar o Réveillon na nossa cidade. Já que o senhor falou em Réveillon, secretário, como é que o senhor se posiciona nesse debate, nessa discussão em torno da realização ou não da festa da virada aqui na capital, também do carnaval, e com a possibilidade de haver o passaporte sanitário como exigência para a participação do público em geral? Olha, veja bem, Jefferson, apesar de ser uma competência da Prefeitura de Salvador organizar o carnaval e organizar o Réveillon, a minha posição é de seguir a ciência. A ciência é que vai dizer se nós teremos condições de aglomerar um grande número de pessoas com o nível de vacinação que nós temos no Brasil. E é bom ressaltar também que festas como essa numa cidade como Salvador, no estado da Bahia, não são festas que se prendem apenas à vacinação na nossa cidade. Nós precisamos olhar o nível de vacinação no Brasil e também no mundo, porque é uma festa de amplitude mundial. Secretário, o senhor estando em Fortaleza, muito recentemente o estado do Ceará levantou um debate no Brasil sobre a exigência do passaporte da vacina para acesso ao estado. Essa legislação, essa determinação, inclusive, caiu por conta de uma questão judicial. Como é que está essa discussão no âmbito dos secretários estaduais de turismo? O senhor tem acompanhado, existe algum tipo de debate sobre essa questão do passaporte da vacina para acessos a serviços e a locais de grande aglomeração de público? Olha, Jefferson, isso fica muito por conta dos estados. Michael Jefferson, o que, Fernando? Mas por conta dessa feira da Bahia aqui em Fortaleza, em paralelo, nós vamos ter uma reunião com os 27 secretários de turismo do país. E um dos assuntos é o passaporte sanitário a ser discutido aqui. Mas eu entendo que uma posição dessa precisa ouvir as secretarias de saúde de cada estado. A ciência é quem vai nos dar a direção que devemos seguir. Com relação aos cuidados sanitários, quais são as capacitações que a CETUR tem desenvolvido aqui na Bahia para que o turista se sinta seguro em participar, em vir para o estado e se manter seguro do ponto de vista sanitário? Olha, Fernando, essa preocupação é nossa, tão grande, que os técnicos da Secretaria do Turismo se reuniram com os técnicos da Secretaria de Saúde do estado e nós conseguimos fazer um protocolo específico. O protocolo de saúde do estado da Bahia para os equipamentos de atividades turísticas ele é específico para atividade. Nós temos um protocolo para os meios de hospedagem, nós temos um protocolo para os restaurantes, nós temos um protocolo para as agências de viagem, temos outro protocolo para as locaturas. A nossa preocupação na preservação da vida é tão grande que nós descemos ao detalhe de fazer protocolo por atividade. A gente sabe que o turismo já começa a retomar o seu ritmo, ainda não pré-pandemia, mas aos poucos vai se encaixando aí em novos rumos, a própria CETUR está aí se empenhando em incrementar o turismo aqui na Bahia, mas a gente sabe que é um dos setores que mais sofreram com os impactos da pandemia. Hoje, mais de um ano e meio depois de pandemia, o senhor tem novos números que quantifiquem, que expressem esse estrago provocado no setor do turismo aqui na Bahia, secretário? Olha, nós estamos, a Secretaria do Turismo, juntamente com a SEI, estão juntas fazendo esse levantamento para que a gente possa mostrar à sociedade qual foi a perda econômica que o Estado teve com a pandemia. Bem como também, Jefferson, esse estudo que está sendo feito pela ASEI, juntamente com a Secretaria, é quem vai basear as pontas do Brasil. Acho que a gente perdeu o contato com o secretário. Está falando com a gente? Não, Jefferson, estou ouvindo bem. Está ouvindo, não é? Então, está. O senhor está otimista, então, pelo menos? Ah, sim, muito otimista. A Bahia tem todos os ingredientes naturais, Jefferson, para a atividade turística. Aqui nós temos mais de 52 atividades de características turísticas desenvolvidas no Estado. E nesse momento da retomada, onde as pessoas querem o turismo de lazer, o turismo de aventura, o turismo de contemplação, a Bahia é rica, né? São quase mil quilômetros de costa, a Chapada Diamantina, enfim, diversas zonas e o nosso Estado oferecem atividades ao ar livre, que é o que a população procura nesse momento. A gente falou no início da nossa conversa que a CETUR se esforça aí para divulgar as chamadas 13 zonas turísticas do Estado. Existe algum estudo no sentido de aumentar essa quantidade de zonas? A gente até falou, não tem muito tempo, de um movimento de prefeituras do litoral norte do Estado, no sentido de incrementar o turismo do litoral norte. Esse turismo é algo novo para ser incrementado? Existe também algum planejamento no sentido de criar novas zonas turísticas aqui no Estado, secretário? Olha, para se criar uma zona turística, é preciso que se cumpram alguns passos, né? O Ministério do Turismo exige, tem algumas exigências para se criar uma nova zona turística. Existe um pleito de nove municípios na região de Guanambi de se criar uma zona específica lá. É preciso que essa zona tenha uma infraestrutura, é preciso que essa região tenha uma infraestrutura turística, é preciso que ela tenha uniformidade nas suas atrações turísticas para que ela seja implementada e está sendo desenvolvido. Em relação ao litoral norte, o litoral norte está na zona turística Costa dos Coqueiros, que é a zona do Brasil onde tem os maiores investimentos privados previstos para serem executados até o ano de 2033. E tem uma atenção especial para o governo do Estado, tanto que no dia 21 de outubro nós vamos estar reunidos na cidade do Conde com todos os municípios integrantes dessa região turística para desenvolver as ações do Viva Turismo Bahia. Secretário Maurício Bacelá, secretário de Turismo do Estado da Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Um abraço Jefferson, um abraço Fernando e é um prazer sempre falar aos baianos através da Tarde FM. Maravilha, prazer todo nosso. Passo agora 22 minutos para as nove na Tarde FM.